Seu Estado, maior geral das Valentins, Força de Defesa Timor-Leste, maior general Lerian Timur, até tem, loram baloram, é uma sempre-tama ilegal, também tem que for sanção para o cidadão, não é bem, é uma contra-regra à fronteira. Declaração, né, maior general Lerian Timur, ator bem ir ao encontro regular, o Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, e a Palácio-Presidente, Bairro Pt IV, né. Né, deem, foi nalais, membro artem marciês, chamou tudo lima nulo ou nem nulo, mas tenta, loram, que se dão ilegal, vai ver forças, que consegue capturar. Ia, deem, a Soro Malone, nem mostrou a lata situação, nem que acontece, e ia, vai guia no lago, vai ser festado Francisco Guterres Lolo. Lerian, deem, há problema, nem que comida de Sira Hasoro, mas forças armadas, chamou-te a polícia, se arregou de resolver, tamo, por um barato, se trauma notado. Emerenciana Pinto, Estel News.